E aí pessoal, hoje aqui no canal a gente vai aprender e eu vou ensinar pra vocês também como organizar a gaveta de aplicativos no Redmi Note 11S então é bem simples, como que interessa, a gente abre aqui a gaveta, sobe a gente vai em configurações, a gente vem descendo aqui um pouquinho, mais um pouco vem em tele inicial, vai ter a opção de novo de tele inicial com gaveta de apps a gente aperta aqui, tem essas três opções, que aqui também vai organizar mas eu não quero apertar essa, então eu vou aqui em gerenciamento de categorias de apps e tá aqui, aqui eu posso botar todos os aplicativos que é de comunicações então eu posso botar o Chrome, Contato, Facebook, posso também botar o WhatsApp, no caso ele não tem aqui eu posso botar o Messenger, a mensagem, posso botar o Instagram também no caso, se eu não quiser autocomunicação, eu posso botar também a anotações, agenda, jogos, o que eu quiser você também pode clicar aqui e você pode escolher, ó, o entretenimento agora ele foi pra primeira então tem aqui Spotify, YouTube, Netflix, música, rádio, FM, no caso então é isso pessoal, se você tiver alguma dúvida, comente aí então é isso, até a próxima